O que eu não faria Esse amor vencer O pior prazeria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O pior prazeria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem Tem amor que é pirata Tem amor que é tesouro Quando a gente se ilude E a cabeça vira É mentira É mentira E quando a gente se completa É só felicidade É verdade É verdade Quando a maré Não dá pra ver Se o barco vira É mentira É mentira Quando tá junto Na alegria Ou na diversidade É verdade É verdade A maré é consagrado Pra quem sabe amar Obrigado Obrigado